E o ex-prefeito Roberto Rodrigues compareceu à Câmara de Mariana nesta segunda-feira para apresentar aos vereadores os valores deixados após o exercício do mandato. Veja como foi. Antes da presença de Roberto Rodrigues, os vereadores aprovaram alguns requerimentos, como de autoria do presidente da Câmara, Tenente Freitas, que convidava o prefeito Duarte Júnior e associações de moradores de bairro para discutir a regulamentação de táxi-lotação na cidade. O vereador Cristiano Vilas Boas sugeriu a realização de uma audiência pública com o tema Moradia e Cidadania e Raimundo Horta pediu ao Executivo Municipal que providencie soluções para o problema de falta de água em passagem de Mariana. Todos esses requerimentos foram aprovados por unanimidade. Depois, Roberto Rodrigues foi convidado a se juntar aos demais vereadores para a apresentação. O convite foi feito através de um requerimento do vereador Geraldo Salles que pedia aos últimos prefeitos municipais que explicassem quanto e de que forma cada administração havia gasto a verba municipal e o que fora deixado após o último ano de mandato. Com a palavra, o ex-prefeito Roberto Rodrigues, que atuou entre fevereiro e dezembro de 2012, falou sobre esses números. Nessa administração de 2012, foram gastos R$ 197 milhões e foram arrecadados R$ 265 para um orçamento de R$ 254. Só para vocês terem este número na cabeça, eu recebi a prefeitura com em torno de R$ 20 milhões em caixa e deixei a prefeitura com R$ 79 milhões em caixa. O vereador Pedro do Eldorado questionou esses valores. Segundo ele, o que foi passado pela atual administração apresentava números diferentes. Restos a pagar foram 500 mil reais. O questionamento é que essa casa solicitou o secretário de Fazenda e não foram essas informações que foram aqui repassadas pelo secretário de Fazenda quando foi questionado pelo próprio vereador Geraldo Salles quais foram os valores deixados por cada prefeito. Não se foi questionado esses valores. Então, existe alguma coisa diferente, porque inclusive foi passada uma tabela para cada um de nós vereadores e que não consta esses valores de R$ 80 milhões. O ex-prefeito reafirmou esses valores e questionou o que foi informado pela atual administração. O fato é, eu deixei R$ 79 milhões em caixa, isso é inconteste. Se falaram diferente, mentiram. Mentiram. Essa palavra é muito boa, está gravada aqui hoje. Já na apresentação, foram mostrados valores comparando o ano de 2012, do então prefeito Roberto Rodrigues, a outras administrações até 2015. Em 2012, segundo fontes do site da prefeitura, porque essa parte não está no tribunal ainda, foram... foi recebido R$ 267 milhões e uma despesa de R$ 195 milhões. Em 2013, teve uma arrecadação de R$ 324 milhões com uma despesa de R$ 305 milhões. O que mais chamou a atenção foram os gastos feitos pela prefeitura em 2014, na época chefiada por Celso Cota. que em 2014... 85... deu um déficit de mais ou menos R$ 86 mil. Isso, milhões. R$ 1.000 milhões, é. Por que que esse dinheiro que estava em caixa ainda, R$ 100 milhões, não poderia suprir esse déficit de R$ 86 milhões? Não estou entendendo. Foi usado, foi usado, foi para isso. Não tendo dinheiro em caixa, ele poderia fazer isso, né? Agora, você tem um orçamento aprovado de R$ 354 milhões. Como é que você gasta R$ 415?